A partir de agora, pessoal, você vai conseguir ter o seu app, né? O app da sua empresa contábil. O app da sua empresa contábil é um app seu, né? Você vai ter a sua loja na Apple Store, você vai ter a sua loja do Google Play e vai ter o seu app, né? Com a sua cara, com o seu logo, com o seu nome e a gente vai fazer tudo isso para você, né? Então, empresas contábeis que quiserem vão conseguir ter o seu app com a sua cara, com a sua marca e vão ter isso como ferramenta de comunicação com os clientes, de interação, de marketing, de divulgação, de relacionamento. Também uma coisa muito, muito pedida. Finalmente, está aqui para vocês. A gente está divulgando essa live como um pré-lançamento, né? Vocês podem ver que já tem empresas contábeis usando, né? São apps de verdade aí da ProMaster Contábil, PWR Assessoria. Se você quiser também ter o app da sua empresa contábil, clica no link aí que o pessoal vai colocar aí no site e você vai ter condições especiais de pré-lançamento, né? Obviamente que desenvolver o app, fazer o cadastro nas lojas, requer um trabalho, existe um custo adicional para que isso seja feito, mas com certeza uma baita ferramenta de marketing, de relacionamento, de branding para você usar com o seu cliente, né? Então, pessoal, um app nativo Apple, um app nativo Android, seu com a sua cara, para você interagir e se relacionar com os seus clientes. Isso é a Daena estar perguntando ali se já entra no plano atual. Daena não entra, né? Porque, como eu falei, tem trabalhos adicionais associados a fazer isso, mas está longe de ser algo proibitivo, é algo, putz, que eu chutaria que cabe no bolso de muita gente e que vai ser bastante legal aí para criar essa nova relação com os seus clientes. E aí Tchau, tchau.